Como que os escritórios de contabilidade estão atuando para se adequar às novas regras do governo, especialmente com relação ao SPED, ao E-Social? No ano passado nós conversamos, os escritórios de contabilidade estavam investindo em TI, usando a TI, quer dizer, esse investimento prossegue, como é que está a situação? Sim, cada vez mais a necessidade de maior investimento, tanto na parte de equipamentos, do hardware, mais sofisticados, com versões mais novas e também na capacitação dos nossos colaboradores, daqueles que vão efetuar, elaborar essas novas obrigações assessoras que vieram sendo implantadas de 2007 para cá, quando do advento do SPED. Como exemplo agora recente, vamos dizer assim, atual, nós estamos sofrendo um problema grave na entrega da ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, que substitui a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era no papel, depois numa forma de transmissão via internet, que tomou um outro formato. Por que esse problema que nós estamos resolvendo, tendo ele atualmente? Porque o governo, ele mesmo, não conseguiu fazer uma versão para nós elaborarmos, entregarmos essa obrigação que seja estável. Nós temos até, esse já houve uma prorrogação, o prazo de entrega era 30 de junho, a própria Receita Federal, por não ter tido ainda esse programa disponível para o contribuinte, prorrogou a entrega até 30 de setembro e desde o início de setembro ela não consegue estabilizar uma versão. Praticamente a cada dois dias sai uma versão nova, onde saiu mais uma. E isso demanda o quê? Demanda com que as empresas de soft house, que evoluem, que desenvolvem o sistema, tenham que se adequar e para que nós depois podemos estar com esse novo programa, esse novo sistema também para que possamos adequar e entregar. Se a cada dia você muda, eu a cada dia tenho que aguardar um ciclo para que eu possa fazê-lo. E com isso o prazo diminuindo. Então a tendência que você possa fazer alguma obrigação acessória que possa ter um erro é muito grande. A gente vem até, eu já fiz uma solicitação à Receita Federal, para que possa fazer a prorrogação da entrega dessa obrigação acessória. Mas a tecnologia, ela hoje é presente em todo o segmento empresarial e muito maior ainda dentro da contabilidade. Sem ela a gente não consegue desenvolver e fazer esse intercâmbio entre contribuinte e governo. Eu sempre digo isso. Eu aqui sou somente um intercâmbio, uma interação entre o que o governo quer, que o seu contribuinte passe de informação para ele, para que ele possa controlar toda a arrecadação. E o E-Social? O Brasil está preparado para o E-Social? O E-Social é um outro módulo do ESPED. Já tem prazo de implantação, já tem empresas que no ano que vem já estarão obrigadas a entregar. Hoje o principal paradigma para o E-Social é o contribuinte, o empregador, se adaptar àquilo que o governo quer. A legislação trabalhista, ela não mudou. As obrigações continuam sendo a mesma do empregado com o empregador, do empregador com o empregado. A forma de eu comunicar isso é que está mudando com o E-Social. Então, a gente diz que tem que ser quebrado um paradigma nesta relação de se adequar à forma de como terá que ser apresentada. Mas ele está aí. Não tem mais volta. Nós temos aqui que nos adequar. A tecnologia, ela é a parte importante disso. O UTI Rio, como o Sescom, através da UTI Rio, através da Fena Info, o Sescom, através da Fena Com, tem assento no grupo de trabalho de desenvolvimento do E-Social. E ele está sendo feito de tal forma que todos possam atender, sem que tenham penalidades ou problemas na sua elaboração e entrega. O senhor acredita que entre em vigor mesmo em 2016? Pelas informações que a gente tem tido dentro das nossas federações, sim, ele vai ser implantado já em 2016. Ele vem graduado. Empresas de grande porte já terão a sua obrigação em 2016. E aí, ao longo do ano 2016 e 2017, as empresas de menor porte. E aí, ao longo do ano 2016 e 2017, as empresas de menor porte.